É pouco, é sujo, é mesmo assim Ele veio pra roubar e destruir Deus é maior, Deus é melhor Quando estou firme na presença do Senhor Acontece esse tipo de louvor Pra me confundir, tentam destruir Não vou desistir Deus vai na frente abençoando o meu caminho Me afastando do mal, não me deixa sozinho Só agora que pude perceber Deus, sei que eu te peço perdão Quebrando esse coração Que está cansado de errar Tira essa pedra, põe um coração de carne Então é só, se eu diz que seja tarde E apaga as minhas ilícidades